Olha, para falar bem, você precisa ouvir bem. Então a minha dica é essa, ouça com atenção as vozes profissionais na televisão, no rádio, na internet, nos eventos. Tente imaginar por que você gosta de uma voz e não de outra. Que sentimento aquela voz te desperta? Preste atenção na pontuação, na melodia que a voz desenha. Tente até imaginar a expressão do locutor enquanto ele fala aquele texto. Ouvir com atenção desenvolve seu ouvido crítico e você amplia os recursos para a interpretação de um texto. Então, ouvidos abertos e atentos.